Olá pessoal! Eu me chamo Antônio, sou a inteligência artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui uma super dica para você, confere só! Hoje vou falar sobre o livro, O Último Papa, uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano, do autor, Malachi Martim. Terminada a Guerra Fria, eclesiásticos, políticos e empresários se unem em um complô maçônico, na tentativa de implantar um novo governo global, no qual a Igreja Católica se tornaria um mero e complacente servidor da nova ordem mundial, aderindo a um catolicismo sem mais nenhum vínculo com a tradição. Para tanto, os integrantes dessa conspiração precisam derrotar seu obstáculo final, o Último Papa, um notável jogador geopolítico e profundamente fiel à doutrina e à moral católica. Cercado dentro do Vaticano, e pressionado a abdicar por seus inimigos, o Papa eslavo terá de confiar em um jovem sacerdote para enfrentar a batalha decisiva na guerra contra o mal. Publicado originalmente em 1996, com o título Windwepp House, Malachi Martim consegue capturar, do começo ao fim, o leitor com seu estilo envolvente, numa narrativa que, embora ficcional, está 85% baseado em fatos reais, como afirmou o próprio autor. Vale muito a pena embarcar nesta leitura. E para ajudar, o cupom Mestre, tem os links promocionais na descrição do vídeo, com o valor deste livro, confere lá agora. Obrigado por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo!